MÚSICA É, pelo visto, o dia hoje não foi nada bom. Faz muito tempo que eu não tenho um bom dia. Não, a vida não pode ser assim tão cruel, vai? Não pra uma mulher tão bonita. Alex Vieira, muito prazer. Como você mesmo disse, hoje eu não tive um bom dia. Mas o dia ainda não acabou, ele pode melhorar, só depende de você. Se você quer melhorar o meu dia, paga o meu drink. Souza, o de sempre. Eu não sabia que você conhecia a Luísa. É Luísa? Então é esse o nome dela. Ela é sócia do Edgar Sampaio, no Lugar Moders. Você não sabia? Não, mas adorei saber.